olá pessoal estamos aqui em otherwing hoje para mostrar para vocês como conseguir essa espada colossal a espada grande da ruína mas antes de continuarmos eu gostaria de pedir você que caso não seja inscrito que se inscreva no canal e que curta os nossos vídeos essa espada é para quem gosta de jogar com build de força e você vai ter que ter no mínimo 50 de força e 16 inteligência para ela desempenhar todos os seus atributos então para você consegui lá você precisa voltar no castelo da juba vermelha depois que você derrota o general radan que é o chefe da região assim que o radan é derrotado o castelo ele é povoado ele fica cheio de soldados e inimigos e você volta nessa área aí onde terão né dois na verdade não é o chefe mas sim dois esse guerreiro bastardo aí esse leão chato e o cavaleiro de crisol e para você conseguir a espada você tem que derrotar os dois e se destruir o último a espada liberado então primeiro já tombou e agora esse cavaleiro é um pouco mais chato porque ele é difícil interromper os ataques dele eu estou aqui com meu clone né com a minha lagno limitadora aí de dois fica mais fácil para mudar aquele cacete estamos quase lá acertou a gente em cheio e agora ele tomba foi derrotado e nós conseguimos a espada grande das ruínas que vai agora para o nosso inventário vamos mostrar para vocês aí ela é em ação mas ela não vai provocar muito dano porque eu não tenho 50 de força para usar ela com toda a capacidade pessoal espero que tenham gostado um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí